É o normal mesmo, coloca o normal mesmo. Coloca o normal, o Kugu que vai desenhar agora, coloca aí. O que? Normal. Coloca o normal, você já vai desenhar agora. Pega, segura aí. Você vai ter que desenhar, vai ter que escrever. Você vai ter que desenhar? Não, daqui eu vou escrever. Eu posso escrever o Kugu? Uhum. Tá, peraí. O Kugu vai escrever o negócio e depois eu vou te falar. Sim. Ai, caralho, hein. Eita? É o Raziel? Raziel. Ai, caralho. O Raziel. Viu o fato de eu estar assistindo o Bruno na live, eu estou roubando? Tá. Caralho, está dando gol. Eu também estou, relaxa, eu também estou. Você está vendendo mais. Não, não, não. Mais. Ô, Pimenta, desculpa, Pimenta, a gente está em família, mano. Não, não, não acho. Vamos gravar? O Brasil. Você está aqui? Não sei. Hã? Gente, que doce esse negócio aqui. Ih, travou meu negócio aqui. O meu travou. Por que só travou? Não, não. O quê? Vixe, Lu. Não, eu tenho tempo do desenho. Ah, não, é. Tinha que escrever. Então, escrevi, daí o bagulho travou, o Daniel começou a desenhar, o bagulho zoou. Não ia. Oxe. Estranho? Vai. Posso desenhar qualquer coisa? Pode. Pode. Vou desenhar um bingo antigo. Não pode falar, filho. Desenhar qualquer coisa. Rabista tudo aí, que eles não vão saber o que quer. Ai, caralho. Ah, agora não tem que dar uma surpresa. Dizia o que eu falei. Vamos, por aí. Por aí. Nossa, só que eu estou dizendo. Ai, Jesus, não me perdi. Ai, caralho. Hoje é. Tudo. Agora sou eu. Saiu? Saiu. Do bingo. Aqui, ó. Binga soltando fogo. Nossa, Bruno. Desenha em seguintes, velho. Aqui, ó. A tampa do bingo. Desenha em seguintes. Ai, eu não vou. Quem não entender, só... Ai, eu não vou. Ai, do zói. Tem o zói, cara. Dei noção. O que é que tem um bebê do... Ó, do Charleston. Ai, caralho. Já era? Pronto. Que isso, mano. Caraca, mano. A pessoa que... Eu nem sei. Nossa, senhora. Eu nem sei o que... Ah, tipo, tipo... Ai, tipo, tipo... Ai, tipo, tipo, tipo... Ai... Ah, não. Isso não, isso não. Ai, meu Deus, né? Ai. Nossa senhora. Meu Deus, cara. Você gostou do desenho, Tiago? Tá vendo? Desenho, está. Desenho, está. Tá vendo? Vai aqui agora. Com um bonequinho verde aqui. Desenho, está, filho. Desenho, está. Nossa, você é louco. O desenho do Gugu ficou choque, hein? É louco, mas o Gugu tomou choque. Ficou legal? Calma, Gugu, depois que acabar tudo, depois que acabar tudo eles vão ver. Ah, entendi. Ai, Bruno, você está manjando, hein? Ah, está ligado, né, Tiago? Você está ligado. Ô, Bruno, tem que mandar live no YouTube também. Opa. Consegue ver meu desenho? Sim, é menos que eu não consigo assistir. Ah, na sua TV não pega o coisa, né? Não. Não tem o desenho. Não. Eu não entendi. Depois, no momento do Gugu, tem que ver seus desenhos, vai melhor lá. Mas depois eu mando para o YouTube. É que hoje não tem como eu fazer isso. Depois eu vou ver os desenhos do cara. O cara comendo chocolate. Tá. E aí, Nicolás, beleza? Não. Nicolás. Falando, não dá. Não dá. Nossa, quero só ver o que eu vou desenhar isso aqui, velho. Ah, cara, não é muito cego. Eu não tô chamada, hein? O que é isso? Cadê você? Aí, Heli. Não fala que você vai desenhar. Só desenha. Não precisa falar. Será que eu deve dar a ver isso aqui, velho? Vamos brincar. Com o queixo caído com o meu desenho. Com o queixo caído, caralho. Você vai bater nele, velho. Eu não sei o que desenhar. Eu estou portando errado aqui, pô. Desenha qualquer coisa. Desenha aqui, ó. Deixa eu ver o que está escrito. Desenha um cara aí. Ai, que porra assim. Desenha um cara aí. Desenha um cara aí, velho. Desenha um cara aí. Desenha um cara aí, pô. Ah, tá bom. Fazer um cara. Nossa senhora. Parece que é o novo professor Girafales. Só corpo e nada de mim. Deus do céu. Você é no Silent Head? É o outro que era o Mini. Ah, agora já foi, velho. Esqueci do Zóio, mano. Espera aí. Esqueça do Zóio, dos personagens. Que eu sei Zóio. Tem água. Você está falando. O que que é? O que que foi? Foi um golzinho. Acabou o lugar. Aí foi um golzinho. Não, é melhor. Nossa, meu Deus do céu. Foi um golzinho, mano. Vó, fala que você ficou. Volta. Volta. Se falar que não ficou. Tá mentindo. É fácil mesmo. Tá mentindo. Eu vou mudar, mas não vou não. Já era. Você é louco, hein? Que porra é essa, mano? Nossa senhora. Eu sei. Que porra é isso? Meu Deus do céu. Ah, foi. Acabou. Ah, era. Foi. Acabou. Desenho do Guta Chave, hein? Vamos ver. Ah, mano. Até mesmo começar a... Eu não ia ver, seu louco. Ah, que uma vez. Nossa senhora. Ah, era isso. Era isso. Ah, que é que é do Hulk? Ah, que é isso. Que porra é de cataruga mídia. 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 Batman, seu cataruga cega. Cataruga cega, amigo. Nossa. O cego versus zumbi. Verso zumbi. O morcego versus zumbi. Ai, caralho. Que porra é de cataruga mídia. Que porra é de cataruga mídia. Como você está se sentindo? Aquaman é bêbado. Aquaman é bêbado. Nossa, esse para mim não vem. Nossa. Que que é chocolate. Nossa senhora. Um fedido comendo chocolate. Um fedido. Era isso, mano. Ó, vai descer, vai descer, vai descer. Chocolate na cozinha. Comece mais na cozinha. Ô, louco. Que. Gostou, né? Vai descer. Comendo ovos na bandeja. Ai, caralho. Bonde de calvos em batalha de rap. Bonde de calvos em batalha de rap. Eu saí do jogo. Cara, é isso? Sim. Caralho, eu quero isqueiro. Também já quero isqueiro. Logo da TV. Mas é isso aí. Ai, caralho. Estratosfera. 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 Não vai fazer isso. Vai ser estratosfera. Ai, caralho. Vou chorar, velho. Tô chorando. Ai, caralho. Fica aí. Tubarão de franja. Tubarão de franja. Ah, ah, ah. Nossa senhora. Entendi, entendi. Ah, era isso? Ficou da hora, ficou da hora. Tubarão, irmão. Tubarão, irmão. Tubarão, irmão. Tutubarão, dodôi. Tutubarão, dodôi. Tutubarão, dodôi. Tutubarão, dodôi. Ai, dodôi. Eu tô que doido. Olha a resposta agora. Tubarão, dinossauro. Tubarão. Tutubarão, dodôi. Brasil com Lula sem dedo. Ai, sem dedo. Ai, eu fiz sem dedo lá. Faltou um, ó. Um, dois, três, quatro. Livro do Cidão do Careca. Livro do Cidão do Careca. Palestra do Gugu. Que isso, gente? Do nada. Bora, carpir o mato. Bora, carpir o mato? Ai, cara, eu tô chorando, mano. Não tem como não. Fica aí, mouse. Fica aí, mouse. É, foi o mais simples. Nossa, não chegou isso pra mim não, mano. Uso carinho. Uso carinho. Nossa, era isso. Era isso aí? Pokémon? Pokémon? Gris e Rical. Gris e Rical. Vixi, Maria. Ponto de interrogação graus. Ficou certinho, velho. Eu acertei. Kamehameha. 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 Kamehameha teve Kamehameha? Nossa senhora. Caralho, hein? Que isso? Em 3D? Com o Kamehameha no Piccolo. No Piccolo? Goku jogando futebol com o Mini Hulk. O Mini Hulk. Ai, caralho. Ai, meu amor. Vem. O Mini. Dei o Pico. Ai, caralho. Eu acho que surgiu um pico, não é? E o Hulk do nada, o Hulk apareceu.